Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje eu venho falar aqui seriamente com todos vocês sobre o que está ocorrendo em nosso planeta Terra, com as energias que estão chegando em nosso planeta e toda a mudança que o planeta Terra e a humanidade está sentindo agora neste momento. Eu quero explicar a vocês, amados irmãos, hoje mesmo fiz um vídeo, gravei lá por volta das 3, 4 horas da manhã, dia 7 de maio de 2021 e eu relatei no vídeo que eu lancei 8 horas da manhã que estávamos aí, se eu não me engano, com 88 hertz na ressonância Schumann. A ressonância Schumann avalia o campo eletromagnético do planeta Terra, é como se fosse o pulsar do coração da Terra. Eu vou explicar já já um pouco mais sobre isso para vocês. Mas no decorrer do dia, eu até avisei neste vídeo, eu falei, olha, no vídeo das 8 da manhã, se estamos aqui no começo do dia, praticamente na madrugada com 88 hertz, vamos ver o quanto vai chegar. E estou gravando agora de tarde para lançar este vídeo à noite e chegamos a 94 hertz com vários picos de energia, certo? 92, depois 94, entre outros anteriores. Queridos, eu venho alertá-los aqui que isso não é brincadeira, estamos no meio de alguma grandiosa mudança e eu vou explicar o porquê. Eu já passei vídeos há pouco tempo atrás a vocês que dizem matérias de cientistas especialistas que falam que o campo magnético do planeta Terra está se enfraquecendo e principalmente em algumas regiões como América do Sul e também o Brasil. Há uma camada, vamos dizer, aqui em cima do Brasil que está com o campo magnético mais enfraquecido, principalmente do que outras regiões. O que que influencia? O que que é o campo magnético do planeta Terra? Esse campo magnético, ele influi desde do centro do planeta Terra, saindo até pelos polos do planeta Terra, até também a magnetosfera, ou seja, ele vem de dentro do planeta Terra e também ao redor do planeta Terra. É um campo magnético também onde influencia os polos do planeta Terra, os polos magnéticos do planeta Terra. E é esse campo magnético que protege a Terra dos ventos solares, ou seja, as explosões solares que estão tendo hoje em dia e que até avisamos aqui vocês em vídeos recentes aqui no canal Plutarco, também no Carlos Bispo, e falamos, olha, se preparem porque está vindo uma grande tormenta solar. Isso foi avisado alguns dias atrás, mas isto não quer dizer também que esta influência vem apenas do nosso Sol, como nós também falamos, vem do Sol central, ou seja, o sistema solar, nosso Sol, orbita ao Sione. Então, o nosso Sol, mais outros seis sistemas solares, semelhantes ao nosso, orbita a estrela Alcione das Pleias. Uma órbita inteira do nosso sistema solar leva 25 mil anos. E também há algumas, vamos dizer, etapas desta órbita do nosso Sol com o Alcione, que leva de 2.225 anos, 5 mil e poucos anos, e também a metade, que por volta de 12.250 anos, isto estou dizendo uma média, ok? Para vocês terem noção, queridos irmãos, há uns 12 mil anos atrás, por volta disso, ocorreu a queda de Atlântida e também o dilúvio de Noé. Para vocês verem como essa trajetória do nosso sistema solar em torno de Alcione tem uma influência muito grande no nosso Sol e também no nosso sistema solar. Consequentemente, no planeta Terra e outros planetas também do nosso sistema solar. Entendam que próximo ao Sione das Pleias, há um cinturão de fótons. O que é isso? O que é fótons? São energias sutis, energias mais puras, mais elevadas, vamos dizer assim. Então, quando nós cruzamos esse cinturão de fótons, nós recebemos raios fotônicos, raios gama, raios, vamos dizer, completamente que modifica tudo onde ele chega, onde ele toca. Então, agora nós estamos sentindo o reflexo, vamos dizer ainda, os respingos desse cinturão de fótons, desses raios fotônicos. E é por isso que nós estamos a caminho da ascensão. É por isso que somos avisados pelos nossos seres superiores que a ascensão é iminente. Então, quer dizer, tudo é cósmico, na verdade. Então, de tempos em tempos, os nossos planetas do sistema solar, inclusive o nosso próprio Sol, também ascende, também se purifica, também se torna o nosso Sol, por exemplo, uma estrela de maior grandeza. Como também os nossos planetas do sistema solar, a cada passagem por esse cinturão de fótons, nós evoluímos, nós transcendemos, certo? Ao mesmo tempo que a Ossíone está nos levando a orbitar o centro galáctico, o centro da nossa Via Láctea. E, ao mesmo tempo, em determinadas épocas, nós passamos mais adentro, ou seja, mais próximo do nosso centro galáctico. Inconsequentemente, recebemos mais fortes energias ainda. Bom, o que eu quero que vocês entendam, queridos irmãos, o campo magnético do planeta Terra está se enfraquecendo. Nós estamos aí tendo provas científicas, inclusive, como eu estou mostrando há dias quase sequentes a todos vocês, que a ressonância Schumann está tendo realmente altíssimos marcações, certo? De um padrão de 7,80, hoje nós chegamos aí a 92, 94, 88. Esses dias atrás, também, picos altos na batida do coração da Terra, ou seja, no nosso coração também. Por isso, alerto vocês, sintomas físicos podem sentir. E isto vem desde a questão respiratória, cardíaca, certo? Porque a ressonância Schumann é o cardíaco do planeta Terra. Então, se o próprio planeta Terra está tendo, vamos dizer, as suas mudanças, está tendo esta, vamos dizer, respiração diferente, elevando a frequência, todos nós também estamos. Tenham certeza disso. De todas as formas, com vários sintomas, como a gente já vem falando também. Mas vamos lá, vamos à parte técnica dessas questões. Um tempo atrás, eu passei a vocês uma matéria muito importante no canal Plutarco. Quem não viu, tenta procurar. Eu não vou lembrar o título exatamente. Mas fala de um primeiro furacão eletromagnético que teve sobre a nossa atmosfera. Ou seja, esse foi um evento raro, jamais ocorrido na história do nosso planeta. Eu passei a vocês, tentem procurar, acho que foi no mês passado, provavelmente. Eu passei essa matéria a vocês que, pela primeira vez, houve um furacão eletromagnético, uma tempestade eletromagnética sobre a nossa atmosfera. Ou seja, esse tipo de situação só acontece em Júpiter, acontece em Vênus, outros planetas que já não existem mais a terceira dimensão. Porque se isto costuma-se ser frequente, rotineiro e toma o nosso planeta, não tem como haver vida em terceira dimensão mais. Entendo a importância disso que eu estou falando. Então, queridos irmãos, para simplificar, nós estamos recebendo energias fortíssimas. E como o nosso campo magnético está se enfraquecendo, essas energias eletromagnéticas estão chegando quase que diretamente a todos nós. Principalmente no coração do planeta Terra. No núcleo do planeta Terra que também está mudando a sua velocidade. Ao mesmo tempo, estamos em uma grande mudança de polos magnéticos no planeta Terra. Ou seja, nós estamos aí tendo os partos do planeta Terra. Isso influencia também nas placas tectônicas. Por isso, tantos sismos, vulcões acordando, etc. E tudo isso está acontecendo cada vez mais intensamente. Não é à toa que eu estou mostrando a vocês quase que diariamente a ressonância Schumann. Que são como se fossem sentimentos eletromagnéticos. Tempestades eletromagnéticas no planeta Terra. Que ficam a 100 quilômetros acima da nossa superfície. Então, nós estamos aqui, essas energias, elas atuam a partir de 100 quilômetros acima de nós. E chegam até nós. Então, quer dizer, o pulsar da Terra está se acelerando. A Terra está sentindo cada vez mais essas energias. Os ventos solares que vêm do nosso Sol, que vêm do Sol Central, que vêm do Cinturão de Fótons, que vêm do nosso centro galáctico, está chegando mais diretamente em nosso planeta. Outra coisa, isso também demonstra, certamente, que o corpo celeste, que todos nós já comentamos, que se nomeia como Nibiru, ou Planeta X, ou Planeta 9, Planeta P7X, ou qualquer nome que queiram dar, ele se aproxima. E isto está causando esta grande influência eletromagnética para nós. Então, entendam. Temos o sistema Nêmesis. Ou, como outro nome é dado pelos povos antigos, o sistema Ecolobus. Este sistema Ecolobus, que traz Nibiru. O Ecolobus, ou Nêmesis, é uma estrela binária do nosso Sol. É uma estrela que, vamos dizer, fracassada. Então, entendam como há o oposto até nisso. O nosso Sol é uma estrela de luz. Ecolobus é uma estrela fracassada. É uma estrela que não emite luz. Então, há escuridão e há luz. Então, esta estrela Ecolobus, ou Nêmesis, orbita o nosso Sol. E sim, ela também tem magnetismo. Não quer dizer que não emita luz, que também não tem uma superforça eletromagnética, que também possa outros planetas e corpos celestes orbitá-la. Então, quer dizer, Nibiru orbita Ecolobus. Nibiru orbita Nêmesis. E, de tempos em tempos, quando Ecolobus faz o cruzamento com o nosso Sol, Ecolobus não passa dentro do nosso sistema solar. Mas ele passa próximo, mas bem distante. Entendo. Olha o tamanho do nosso Sol. E, provavelmente, Ecolobus também tem um tamanho, vamos dizer, semelhante. Só que orbita de longe. Mas os planetas que Ecolobus carrega, como Nibiru, entre outros, sim, acabam cruzando de tempos em tempos o nosso sistema solar. Isso já é dito também por povos antigos e vários estudos. E os cientistas e astrônomos estão acompanhando esse corpo celeste. Não é à toa que foi lançado nas agências espaciais mais conhecidas. Astrônomos de todo o mundo, principalmente aí fora dos Estados Unidos, já estão relatando e confirmando essa presença e acompanhando esta chegada, essa aproximação. E, provavelmente, amados irmãos, ele está presente. Ele está muito próximo. Por isso, nós estamos sentindo cada vez mais essa energia eletromagnética influenciando o nosso planeta Terra. E, com certeza, também nós, seres humanos. Entendam. Nós também somos bioelétrico. Nós temos um corpo orgânico. Nosso cérebro é elétrico, bioelétrico. Toda essa influência eletromagnética, desde um vento solar, ou a influência fortíssima também de Nibiru, também nos causa efeito. Entendam. Então, se ele chega com uma energia densa e atinge uma pessoa com energia densa também, acaba trazendo, de certa forma, muitos males a essas pessoas. Porque ressoa na mesma energia que Nibiru. Então, quer dizer, nós temos que elevar nossa frequência. Essa é a mensagem, um alerta que Ashtar, os mestres ascensos, Maria, Cristo, Sananda, arcanjos e anjos nos dão. Elevem a sua vibração. É por isso que isto fará com que nós consigamos nos elevar suficientemente para assumir esta nova vibração que estamos recebendo e possamos, sim, ascender com corpos físicos. Aqueles que vibram baixo vão ficar cada vez mais nervosos, vão ficar cada vez mais, vamos dizer, enfraquecidos. Da mesma forma que o próprio planeta está, vamos dizer, se batalhando para conseguir suportar essas energias que estão chegando. Lembrem-se, é muito forte tudo isso. Os polos magnéticos estão se alterando. Tudo isso que eu estou falando é algo, são coisas científicas, comprovadas. É só vocês irem, buscarem e as informações estarão disponíveis. Mas o que eu quero dizer a vocês é que, sim, amados irmãos, o último mês e este mês que começou, de certa forma, muito intenso, com energias altíssimas, é difícil de todos suportarem, certo? Muitas pessoas falam, ah, porque a pessoa acaba tendo lá problemas cardíacos, respiratórios e tudo mais. pensam que é por causa de um motivo, mas, às vezes, é por causa exatamente desses ventos solares, dessas energias que estão chegando. Entendo a importância de tudo isso. Os mal-estares vão, quem tiver algum problema, vá ao médico, vá em busca de procurar saber como melhorar, certo? Porque, realmente, são energias fortíssimas que estão chegando. E os próprios cientistas avisam sobre isso. Ventos solares, inclusive, eles avisam sobre queda da rede elétrica, queda também da internet, entre outras coisas, certo? Além dos eventos climáticos que podem ocorrer no planeta. Queridos, vou falar mais, em outras ocasiões, com vocês sobre isso. Fiquem atentos. Vou passar a vocês também, conforme a marcação aí na ressonância Schumann, no que apresentar, certo? Mas entendam, se alimentem com alimentos mais leves e nutritivos, e também muito líquido, água, sucos naturais. Se alimente também de boas energias, boas vibrações. Façam o que costumam gostar. Mantenham-se alegres, felizes, calmos, pacientes, confiantes no Pai Criador. E sabendo que também isto serve para descalcificar a glândula pineal, abrir mais a sua consciência. E você poder acender e se iluminar cada vez mais. Porque é para isso que essas energias servem. Lembrando também, amados irmãos, que esta é praticamente uma reta final. É uma reta final, porque se a energia se manter assim, quase todos os dias, 80, 90, daqui a pouco, cento e poucos hertz, na ressonância Schumann, como está acontecendo algumas horas, mantendo este pico, se preparem, porque as portas do céu vão se abrir. Ou seja, nós estaremos em uma dimensão superior muito rapidamente. Só falta chegar uma grande onda solar, um grande flash solar, como é dito, mais conhecido por todos vocês. E daí, já passamos para o outro lado do véu. Ou seja, acenderemos para a quinta dimensão. Então estejam prontos. Não apegados à matéria, nem às velhas energias. Apegados ao amor, porque Cristo está batendo a sua porta. Amo vocês, muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz 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 Vitória da Luz